Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que soma a raridade na voz, que é lá se interessa que eu tô de nax quando é na pésia Mas já batalhamos já 200 vezes mentira Cês se conhecem, cês sabem qual que é da fita, semifinal em alta, K1 vs LC, quem começa? K1 começa! DJ do França, solta a brava! Fechou, fechou Ah, ah, ah LC, pode crer, satisfação em te ver E dá E, contra mim, na batalha vai perder Pode crer, pra entender como a gente faz Desse jeito louco, mostra que é mais sagaz Cê não corre atrás, não pega na batida Acabo com a vida, mostrando que minha visão de mundo Não é distorcida, igual a sua Não é o que você faz, amiguinho Fala merda que não faz sentido nesses flowzinhos Ó, quer falar que eu meto esse flowzinho Tô rimando no caminho só pra conquistar meu título Como cê fala se eu não carro atrás É claro, eu consigo ganhar de você nesse cubículo É muito fácil ganhar desse cara Que falam um monte de parada, cê sabe, tá de jejum Hoje eu vou matar esse cara com a rima rara Eu vou cortar o pescoço desse flow de bebum Pode crer, você mata o Cauã no cubículo Mas pra comparar caminhada, falta currículo Eu digo pra você como é que faz Você anda pra você que você aqui não é capaz Ah, como que? Falta currículo Agora eu vou te ensinar no capítulo Cê sabe que você se fudeu Ao contrário da sua caminhada truta Eu não forjei o meu Tudo bem, pode falar aqui nesse capítulo Tudo bem, eu aceito a honra de ser o seu ídolo Eu vou seguindo, olha só como vai então Mostrando desse jeito eu mato, cê vai pro caixão Ah, você não é o meu ídolo Mas uma coisa você não me ensinou no passado A única coisa que você me ensinou arrombado É um exemplo de não quero ser esse fracassado Ah, tudo bem, eu não sou o seu ídolo Pra Goku poder crescer teve que ter mestre igual piccolo Mostro desse jeito, olha só como cê faz meu parça Pra mostrar que conta o Cauã virou fumaça Que porra de piccolo, essa não é sua trajetória Cê se perde no piccolo e nunca encontra vitória Cê sabe, eu não sou seu ídolo, então não divide Você tá mais pra vergonha no Ídolos Kid? Oh my God! Show de técnica, mano! Que que é isso? Os moleque brincam demais, véi Os moleque derretem nas rimas, véi Eu tô falando, mano, o bagulho dia 15 vai ser sincero, tio Não vai ter favorito, não vai ter porra nenhuma, mano Eu quero ver todo mundo aí, ó, interagindo nas rimas Tá ligado, mano? Não só dia 15, mas agora, porque esse é o seu momento Vote aí quem ganhou o primeiro round da semifinal Entre Cauã no ataque e LC na resposta Bora, bora, bora 1x0 LC, terminou, começa! Yeah, DJ Duno nos beats Os melhores beats, se vê por aqui Se tá no Jaçanã, tá na picadilha Esse som é foda, hein, mano? Salve pra todo mundo do Jaçanã, é isso Yo, yo, hey Suave agora, você treme, camisa da ESPN Cê sabe, vou passar meu ponto de vista Pode vir com a camisa da ESPN Eu não te vejo como MC, sim, como um comentarista Cê quer chegar no esquenta da BDA Pode pá, vou te bregar, porque vou mostrando a minha fé O único esquenta truta que você vai chegar perto de isso Se conheceu com a Regina Cazé Tudo bem, meu parceiro, eu sou comentarista Camisa ESPN, Cauã é esportista Você vai ver no homicídio Essa é a diferença de quem vê X Games e quem vê X Video Tá ligado? Olha só, entende, parça Faço minha rima que você tá sem comparsa Rimou contra o Cauã, quem chora a família Passa ali amanhã que cê não é da Matilha Claro que você é um esportista Não passou ponto de vista Por isso seu freestyle foi cancelado Você é um esportista da natação Nada, nada pra caralho E no fim morre afogado Cê tá ligado, parça? Eu já sou da natação Você nunca entendeu porque você é retardado Nado, nado, nado Nado, nado, nado Cauã em cima do beat O nado é sincronizado O nado é sincronizado Você tá desamparado Eu acho que não seguiu a lei O nado é sincronizado Não é isso que eu tô achando Que tá achando o DJ Tá achando o DJ? Pode ir pra parada quente Mano, só soltar o beat Agora cê aprendeu lemente Cê tá ligado, truta? Olha só, não é consciente Mostrando que a ideia do Cauã é mais pra frente Eu não aprendi a lemente Mas aprendi a fazer rap Pra sincronizar seu fô Ele tem que fazer uns 10 scratch Puta que pariu, irmão No improvisado Você não é aline Mas da batalha saiu riscado Saí riscado, parça Olha só, não consome Eu saí riscado Igualzinho o seu nome Olha só, mais um que o risco Tudo vai no toca-disco O Cauã fazendo rima É o MC bem mais psico Uuuuh Que batalha, meus amigos Ai Esse é o momento De decisão Quem levou o segundo round, meus queridos? LC no ataque Ou Cauã na resposta? O bagulho tá doido Tá doido Quer agradecer? Mandar um salve pra alguém Fiquem à vontade É isso, queria agradecer Geral, geral da organização aqui da aldeia O Cauã, MC brabo Minha família E primeiramente também Meu barbeiro Chegou quente Vagninho Caralho de coração Esse aí é trabalhador Mano, esse maluco Vocês tem como dar uma vaga Pra ele batalhar Mesmo que ele não seja MC Ele representou Precisa, não posso contar Tinha aí, velho Tô precisando de barbeiro também, velho Da porra Vamos contar Vamos contar Vai rolar uma batalha de barbeiro, é isso? Vai rolar Batalha dos barbeiros, mano Quem será o barbeiro oficial da aldeia? É tipo os caras lá Quem faz o melhor Quem faz o melhor boicano Tá ligado? Quero ver, quero ver Fade Temos um formato Temos aí A decisão da galera definida E deu Terceiro round Joga o terceiro aí pra galera Praça dos estudantes 2022 Nos aguarde Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vamos que vamos Quem começa? Cauã começa Dois versos agora Pra cada um quatro vezes E solta uma DJ Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Manda os beats tipo mais underground É o Cauã matando o terceiro round Contra mim essa é a sua sentença Já cortou o cabelo? Deixa que eu corto a cabeça Você não vai cortar a minha cabeça Porque o seu freestyle é só de fiasco Na batalha você faz o papel de otário Deixa que o LC vai fazer o papel de carrasco Papel de carrasco? Olha que fiasco Carne de segunda em casa vira churrasco Vou seguindo agora desse jeito aqui assim Mostrando pra você que contra o cau antes até fim Só que você não entendeu Eu sou vegano Mandando uma rima, tô estudando Essa é minha pluralidade Eu sou vegano, eu valorizo tanto o natural que te ganho na maior naturalidade Você tá ligado aí parceiro, o cauano é o diabo Você é vegano então, nessa você sentou no quiabo Eu vou seguindo agora, olha só agora a truta Mandando que o cauano vai acabar com a sua luta É sério que você vem com rima de pederachia Senta uma cara num livro pra parar com essas rimas vazias Na moral você não tá atento Você se fudeu, isso não serve com o meu conhecimento Não serve o conhecimento, olha só que papo louco Seus livros é sempre o melhor, por isso não quer entender os outros Você tá ligado, mano Bagulho aqui é da hora Conhecimento se passa, quanto mais passa, mais se explora Claro que mais se explora A rima é agora Você não tá entendendo essa minha conotação Porque conhecimento em livro eu não escrevo O meu conhecimento é tá com o mic na mão Meu Deus do céu Tá aqui Declarada a melhor batalha até então Eu tinha falado que era outra Mas com certeza essa foi a mais frenética, tio Parabéns aos dois MCs, mano Satisfação, satisfação Você é louco, mano Você é louco, tio Você é louco Abraço triplo Não pode, não pode, não pode Tá empatado, galera Ó, eu vou sentar aqui, velho Eu vou sentar aqui e esperar, mano Porque nem eu sei o que que faz, velho Nem eu sei quem vai passar Não tenho nem, mano Se eu fosse jurado, velho Igual eu já fui do estadual de Santa Catarina O estadual de Santa Catarina eu fui jurado em 2019, 2018 Não lembro agora certinho, mas, porra É um papel muito, muito difícil, velho Então, galera Saibam da resposta de vocês Votem com o coração Com aquilo que vocês sentiram Porque, velho Se eu fosse, eu não ia saber o que dizer, velho É com vocês, família Foi 2019 que eu fui pra Santa Catarina Por quatro votos, meu amor Amigo LC finalista Palmas pro Cauã, hein, família Todo mundo que tá no estúdio também Que batalha Tinha quatro veganos no chat, Cauã Aí, queria agradecer a família dos quatro veganos que estavam no chat Alface é nóis Aí, vamos passar um adzinho? Vai ser passado um adzinho? Uma propagandinha básica aí, rapidinho Já tamo de volta com a grande final Pode dar uma respirada, vai tomar mais Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca, vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau